Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Dessa vez eu vou falar sobre o sensor Sensor de porta-mala, de abertura do porta-mala do Jeep Compass Esse sensor ele acompanha algumas versões A versão S, a versão Limited Eu creio que o Commander também e o Renegade deve ter alguma versão Mais topo de linha que deve acompanhar também E também eles tem um pacote que eles vendem Que faz parte do sensor Aqui é o que eu sempre gravo para vocês Ali estão os produtos que a gente usa para a estética do carro Eu vou mostrar aqui Palmas está um dia bem chuvoso Bastante chuva, acabei de chegar da rua A gente foi numa chacra Então, está bem suja Provavelmente pegou até barro embaixo do sensor Então vamos mostrar aqui mesmo ao vivo O funcionamento assim, numa situação mais rigorosa Então pessoal, vamos lá Para abrir o sensor do porta-mala Basta chegar Tem muita gente que vem aqui, por exemplo E passa o pé aqui embaixo Funciona Está vendo? Funcionou, abriu Falando, aproveitando aqui Em relação ao tamanho do porta-mala desse carro É um porta-mala Bem generoso Aqui, já mostrando aqui Aqui tem um botão de fechamento do porta-mala E lá dentro também Onde estão as luzes, lá bem no centro Tem outro Além da chave também A chave presencial Também consegue Essa versão Você consegue Dar partida O carro tem que estar travado Duas vezes ele dá partida A distância O carro já começa a gelar o ar-condicionado É bem bacana E aqui também abre e fecha o porta-mala Aqui é o sistema de som Da Beats Aqui eu tenho até que passar O produto A gente tem o Rejuvex Que passa aqui Fica pretinho o porta-mala Mas não tem jeito A gente vai colocando as coisas Ele vai arranhando mesmo Mas que a gente tenha cuidado Então é um porta-mala bem generoso Aqui eu estou com duas caixas grandes Brinquedo de criança Tem uma bolsa térmica Nós fizemos uma viagem para o Goiás No final do ano A gente colocou três malas grandes aqui Não foi nem M Nem P Foi três malas grandes Mala de viagem mesmo Então coube tranquilamente A gente colocou duas Na verdade foi as três em pé Aqui né Ela encaixa até lá no fundo Bem bacana Ou se quiser colocar duas deitadas A outra em cima Ainda sobra um espaço Tá bom pessoal Então dando continuidade Aqui é o sensor Pra fechar Nem sempre Pessoal Ele vai funcionar Passando o pé assim Tá Nem sempre Ó Tá pegando porque ó Inclusive o sensor Tá bem aguçado né Que pegou barra agora Chuva Tá funcionando perfeitamente Tá Essa aqui é a câmara de ré Outra dica também pessoal Aproveitando aqui no porta-mala Acabando de ré Épo de chuva Ela pega uma sujeirinha Então isso aqui é bem sensível A gente passa as vezes Eu tenho uns pincéis ali Aquele pincel de maquiagem mesmo Que eu comprei em loja de cosméticos Que eu passo lá na tela LCD Aqui eu tenho uma flanelinha de algodão Eu sempre dou uma limpada nele Porque ele vai pegando respingo de barro né Da chuva Então pessoal Funcionou Só de passar o pé Mas a forma correta De abrir esse sensor É isso aqui ó Deixa eu tentar pegar O certo seria Alguém tá filmando pra mim É pegar e você ir com o pé reto lá ó Entendeu Só isso Só ir com o pé reto né Ele já abre Então chegou com a mão carregada De sacola Tá com a mão cheia de sacola Vamos lá Chegou né Só pega reto Reto nesse símbolo aqui Nessa trava tá Chegou o pé retinho lá Botou o pé Tirou Ele vai funcionar Aí dessa vez não funcionou Não vou nem cortar o vídeo ó Às vezes eu passei Ele é errado A gente tem que pegar o jeito mesmo Aí já pegou ó Então vai o vídeo pra vocês Sem corte Sem edição Que nós aqui é simples mesmo Tá bom pessoal Então é isso aí Um grande abraço Tá Fiquem com Deus Eu vou tá sempre postando Alguma dica Alguma sugestão do Sobre o carro né Sobre a questão da Da estética Tá bom Quem for proprietário de Jeep aí Tiver alguma dúvida Pode mandar Segue a gente Curte o canal A gente tá sempre mandando Alguma coisa aqui Tá bom Aproveitando aqui também Aí ó A questão do Do produto de Que a gente usa ó O pneu pode ficar sujo O que for Mas o produto Ele mantém Realmente o O Rejuvex né Da Da Evox Fica pretinho A parte do pneu O pneu eu já falei Que no vídeo anterior Eu troquei Um perfil Para um perfil maior O perfil que vem nele É o 45 Tá E esse perfil aqui É um 50 Eu vou falar Para vocês também Ele não aceita A caixa de roda É um perfil 55 Viu pessoal Quem quiser colocar aí Vai ter problema Vai comer a caixa de roda E isso aqui Não é barato Tá Então eu falei Com um conhecido nosso aqui Que tem uma loja Bem grande Automotiva De pneu Ele falou Que já teve cliente Que insistiu Em colocar o perfil 55 E teve dor de cabeça Eu vou fazer outro vídeo Falando sobre isso Tá bom Isso aqui é um bônus final Do vídeo Que eu estou mandando Para vocês E qualquer dúvida Pode perguntar O pneu que vem nele Original é esse aqui Coloquei até de enfeite Ali É o Scorpion Tá Esse pneu Custa na faixa De dois mil Dois mil Trezentos reais Eu coloquei E optei Pelo cunho Tá O pneu que a gente usa Aqui no caminhão Pneu excepcional Excepcional mesmo Tá Então é isso aí Grande abraço a todos Fiquem com Deus